45. De acordo com a lei 4.320, a dívida flutuante compreende. O que é dívida flutuante? Nós temos lá o ativo, o passivo, a gente divide em passivo financeiro e passivo permanente. O passivo financeiro são o que? Dívidas de curto prazo. E aqui, passivo permanente é dívidas longo prazo. O que diferencia curto prazo e longo prazo? É o prazo. Se for o prazo menor que 12 meses, é em curto prazo. Se for menor que 12 meses, é em longo prazo. Em relação a quê? Em relação não ao fim do exercício, não a data qualquer, mas sim em relação ao balanço. Se você elaborar o balanço em agosto, vai constar aqui no passivo financeiro, as dívidas que vence ter juros do ano que vem. E no passivo permanente, o que vence de agosto do ano que vem pra lá, por exemplo. Então é sempre em relação ao balanço, tá? Esse prazo é sempre em relação ao balanço. Agora, se vocês lembram bem, no passivo financeiro vai estar o quê? Aquelas operações extra-orçamentárias. Não é isso? Restos a pagar, aro, retenções. Aro aqui é a mesma coisa que débito de tesouraria, né? Então, na verdade, a pergunta é o seguinte, quais são esses passivos financeiros, né? Que a dívida flutuante é passivo financeiro. Letra A, restos a pagar processados e não processados. Serviço da dívida a pagar, que também é passivo financeiro. Os depósitos e os débitos de tesouraria. Sim, todos eles são o quê? Passivo financeiro, porque tem exigibilidade menor que em 12 meses. Tá? Então, 45, letra A. Aí, vamos ver as outras opções. Restos a pagar processados e não processados são flutuantes, né? Cerda de apagar é flutuante. O débito de tesouraria é flutuante também, que é o aro. E os empréstimos a longo prazo, aí não. Aí é passivo permanente. Por isso que a letra B não pode ser resposta. Letra C, restos a pagar processados e não processados. Os depósitos também é curto prazo. Os débitos de tesouraria, que é o aro, é curto prazo. E os financiamentos previstos em lei orçamentária. Se é previsto em lei orçamentária, então é permanente, não é financeiro. Então é longo prazo também, não é flutuante. D, serviço da dívida a pagar é flutuante. Depósito é flutuante. Operação de crédito com vencimento em 24 meses. Se é vencimento em 24 meses, é prazo superior a 12. Então é longo prazo, é permanente, é orçamentário. Então não é flutuante. Letra E, serviço da dívida a pagar. Os débitos de tesouraria, que também é flutuante. E as operações de crédito com vencimento em 15 meses. Aí, neste caso, não. Com vencimento de 15 meses, é passivo permanente, é orçamentário. Também não é flutuante. Então, 45, letra A. De acordo com a Constituição Federal nº 88, o projeto de lei orçamentária da União deverá ser encaminhado ao Legislativo para apreciação e aprovação até... Na verdade, ele está discutindo aqui os prazos da LOA, né? Vamos relembrar o prazo de todos, né? Nós temos dois prazos. O prazo que o Poder Executivo tem para enviar ao Poder Legislativo. E o prazo que o Poder Legislativo tem para devolver para a sanção ao Poder Executivo. O prazo da LOA e do PPA são iguais. Só que o PPA ocorre uma vez a cada quatro anos só. E no primeiro ano de mandato para os outros próximos quatro anos. Então, a LOA tem que ser enviada até quatro meses antes do fim do exercício. Como exercício hoje é 31 de dezembro, dá 31 de agosto, né? E o Poder Legislativo tem que devolver para a sanção até o término da sessão legislativa, que hoje é 22 de 12. A LDO é antes da LOA e do PPA, porque justamente ele orienta a elaboração da LOA. Então, ele tem que ser antes. Oito meses e meio antes do fim do exercício. Que dá hoje, 15 de abril. E tem que ser devolvido para a sanção até o fim da primeira sessão legislativa. O ano legislativo é dividido em duas sessões, né? Tem a primeira sessão e a segunda sessão. Hoje, a primeira sessão termina em 17 de julho. A emenda constitucional é 52, se não me engano. Acho que é 52. Se é 50 e 52, acho que é 52 mesmo. Então, de acordo com a Constituição Federal nº 88, o projeto de lei orçamentária deverá ser encaminhado ao Legislativo para apreciação e aprovação até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Que é o que está na letra E, tá? Então, 46, letra E. 47. Sobre os instrumentos de planejamento e orçamento definidos pela Constituição de 88, considere. Então, ele vai dar quatro, a questão 47, ele vai dar quatro afirmativos para você dizer se é certo ou se é errado e, ao final, marcar a sequência que diz as que estão corretas. Então, a afirmativa nº 1. Está quase tudo certo. Só que o plano plurianual, ele não é feito de forma centralizada, mas de forma descentralizada. Então, a palavra aqui, forma centralizada, está incorreta, tá? 2. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e as prioridades da Agência Público Federal, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente, o orientará à elaboração da lua, disporá sobre alterações da gestão tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Correto. Isso aí é a cópia do texto constitucional. Só lembrar que a LDO, além de dispor sobre metas e prioridades da Agência Público Federal, inclusive para despesas de capital, e além de estabelecer a política oficial da Agência Financeira oficiais de fomento, de alterações na relação tributária e de orientar a lua, a LDO também tem um importante papel na questão do aumento de gastos com pessoal, funcionalismo. Se você tiver qualquer aumento para servidores públicos, seja aumento de remuneração, reclassificação de cargos, aumento de cargos para você poder fazer novos concursos ou novas nomeações, tudo aquilo que gera impacto em despesas com pessoal tem que estar incluído na LDO também. Só que não está aqui, está um artigo um pouquinho mais para frente da construção, mas às vezes é esquecido. Então, qualquer aumento do impacto de despesas com funcionários, seja por um momento de salário, reclassificação de cargos, número de cargos também, tem que estar contemplado na LDO. 3. Então, está correto a 2. 3. Integrará o projeto de lei de diretrizes assumentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais, em valores correntes e constantes, relativos a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para os exercícios a que se referirem e para os dois seguintes. Isso aqui também é cópia da LRF, então está correto. 4. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, o orçamento de investimento de todas as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria das ações preferenciais, e o orçamento de segurança social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da admissão direta ou indireta. Nessa quarta aqui, o que está errado é detenha a maioria das ações preferenciais. Na verdade, são a maioria das ações com direito a voto. Então, o que está correto é o número 2 e o número 3, portanto, o gabarito é a letra D. Sobre os princípios orçamentários consagrados na Constituição Federal de 88, considere. Então, também são frases afirmativas que se tem que dizer se é certo ou se é errado. Então, frase 1. O princípio da unidade é o que preconiza a existência de um único documento orçamentário, consolidando as receitas e despesas dos municípios no orçamento dos estados e dos estados no orçamento da União. Na verdade, o princípio da unidade é que você tem que ter apenas um orçamento por esfera. Então, cada município tem seu orçamento, o estado tem seu orçamento e a União tem orçamento. Não pode a União ter dois orçamentos, três orçamentos, o estado ter quatro orçamentos, o município ter dois orçamentos. Então, é isso que diz que precisa da unidade. Mas não que você vai consolidar o orçamento da União com o do estado ou do estado com o município. Isso aí está errado. Dois, o princípio da anualidade determina a periodicidade da lei orçamentária e o ano-calendário constitui o menor espaço de tempo para delimitar o acesso financeiro. O princípio da anualidade, na verdade, ele diz que ele é decorrente do princípio da periodicidade, que a autorização legislativa para a execução dos gastos não é eterna. Tem que, de vez em quando, renovar. O princípio da anualidade, que decorre desse princípio da periodicidade, diz que essa renovação deve ser anual. Então, está correto o afirmativo. Três, o princípio da universalidade recomenda a inclusão de todas as receitas e despesas governamentais no orçamento, definindo-se de forma específica a vinculação de umas com as outras. O princípio da universalidade não recomenda a inclusão de todas as receitas. Ela determina, e essa parte da recomendação não está correta, e também definindo-se de forma específica a vinculação de umas com as outras. Não, o princípio da universalidade não diz que a despesa tem que ser vinculada à receita, embora isso tenha que ocorrer. Quatro, o princípio da exclusividade determina que o orçamento não poderá conter o dispositivo estranho, a ficção de despesas e a previsão da receita. E essa aí está correta, essa aí está na Constituição. Então, correta está a dois e a quatro. O gabarito, portanto, é a letra D. No meio de setembro, o prefeito do município ZYB, visando a relação de reforma da escola infantil do município, cujas despesas não haviam sido previstas no orçamento corrente, e que no momento seria factível devido à existência de excesso de arrecadação durante o exercício financeiro, deveria. Aí, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, tinha uma escola lá e ele queria fazer reforma. Isso não estava previsto no orçamento. Só que não estava previsto porque não tinha dinheiro. Teve excesso de arrecadação. Então, agora tem dinheiro. O que ele deveria fazer? A primeira coisa é o seguinte, uma coisa é emergencial. Não, não é. Então, você já descarta de cara crédito extraordinário. Se não é crédito extraordinário, você vai precisar de quê? De crédito suplementar ou especial. Mas suplementar não é o caso porque não é refúgio de dotação. Não estava previsto. Então, é crédito especial. É uma reforma que não estava previsto. Crédito especial precisa de autorização legislativa. Então, o que o prefeito tinha que fazer? Primeiro, obter a autorização legislativa para poder fazer a reforma. Vai mandar o que? Um projeto de créditos adicionais, especiais. E, uma vez sendo aprovado pelo legislativo, ele vai fazer a abertura desses créditos utilizados. Então, a resposta está na letra C. Obter a autorização legislativa e, em seguida, abrir créditos especiais, cuja vigência seria até o final do dia seguinte, desde que reabeste pelo saldo. Por quê? Porque isso aí no mês de setembro. E, quando você abre o crédito especial ou extraordinário, nos últimos quatro meses do exercício, você pode reabrir no ano seguinte pelo saldo. Então, 49 é a letra C o gabarito. Olha. Olha.